Oi pessoas, eu Zinga aqui e hoje vamos falar de Tupandi. Pra quem não conhece, Tupandi é uma cidade gaúcha do Vale do Caí com cerca de 5 mil habitantes coladinha em Bom Princípio, Harmonia, São José do Sul, São Pedro da Serra, Salvador do Sul e Barão e Distante, uns 100 km de Porto Alegre. E pra quem não sabe, Tupandi vem de Tupi-Gurani, significa junto com Deus, mas tinha um vigário da paróquia Cristo Redentor que lá em 1945 dizia que era a luz do céu. Mãe, code, as tuas tradições são muito bonitas, então tanto faz pra nós. E lá na cidade tudo gira em torno do bar do Nina, que é um ponto de referência tupandiense. A gurizada mais nova vai lá pra encher o caneco, vai levar o pulso e se encher de coragem pra chegar nas menininhas e os mais velhos só vão lá pra jogar baralho e volta e meia discutir com os donos do bar. Mas isso é bem normal aqui na cidade, a gente brinca bastante e depois a gente fica todo amigo, uma festa. E em Tupandi todo mundo conhece Shubi, um carinha que anda meio torto na bicicleta, mas não porque a bicicleta esteja mal conservada, é por causa dele mesmo. Tem ainda o Sindu que tá sempre perambulando pela cidade com a camiseta do Grêmio, se esses caras tivessem Facebook seria o amigo em comum de toda a cidade com certeza. E tem ainda o Pingo que tá sempre correndo e participando das festividades de Tupandi com aqueles 5kg de medalha pendurada no pescoço pedindo pra tirar foto com todo mundo. E claro, não dá pra esquecer do famoso curandeiro Hartmann Rock que sabe resolver todos os problemas do mundo. Ai, me ajuda, eu tava lavando a roupa e eu perdi uma meia. Você precisa rezar 5 ofemarias e depois procurar dentro do motor da máquina que deve tá lá, criatura. E lá na cidade não tem como se perder, só se tu tiver muito tchucu mesmo, mas mesmo assim é quase que impossível, porque tem apenas uma avenida que atravessa toda Tupandi e é a Avenida Salvador. Então tudo tá lá, inclusive a tia Zia Fofoqueira. Aliás, é importante ressaltar que em Tupandi todo mundo é parente de todo mundo e quando vem gente nova morar na cidade o pessoal fica tipo... Ó Nene, tem morador da Nova aqui, de quem que é que ela é parente, será? Eu acho que ela deve ser parente do Sorte, ela é meio estranha, né? E pra quem não sabe, aquela baita empresona que faz uns móveis bem legais pra casa da gente é a Kapsberg, é de Tupandi, então meio que todo mundo trabalha lá. Quem ainda não trabalhou na empresa ainda tá mandando currículo pra entrar, porque aquilo é tipo uma graduação na vida de um tupandiense. Mas que hukis, o quê? O meu filho se graduou lá na Kaps, eu tenho muito orgulho dele. E um dos eventos que para Tupandi é o Kerp e também o Rekerp, basicamente coisa de alemão com bandinha e muito choro. Mas tem uma história que até hoje o povo conta e que nunca ninguém esqueceu. Era uma vez o senhorzinho que chegou na copa e pediu água. Eu gostaria de uma água? O senhor gostaria de uma água com gás ou sem? Podem colocar um pouquinho, TK, sim. E como toda cidade tem suas localidades que acham que deveriam se separar, lá em Tupandi tem o Morro da Manteiga, que inclusive já tem até uma primeira lei a ser instituída no novo município caso seja emancipado. Nós fomos tirar todos os canos das motinhas pra fazer mais barulho. E quem acha que motel ou as casas das tias são divertidos é porque nunca conheceram aquele lugar atrás do sobrado Weber. Meio que muitos grandes amores começaram lá e terminaram na mesma noite também, é uma loucura aquilo. Embaladinha em Tupandi agora na Bierkeller, que a piazada toda se encontra, só que se não se pegam porque, como eu disse antes, são tudo parentes. Mas é cada prima que a gente é cobiça lá, hummm. E além dos kerps, tem ainda a MyFest a cada dois anos e a famosa festa do porco no rolete, onde os alemão tem apenas mais um motivo pra encher a pança de carne e figaro de chope. Tudo louco essa gente. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e compartilhar com seus amigos tupandienses e também de se ver aqui embaixo sobre todas as outras bizarrices, loucuras, coisas engraçadas, peculiaridades e tudo mais pra vocês lembrarem o que acontece em Tupandi. Porque com certeza eu não falei tudo, isso aqui não é um documentário do Globo Repórter. Mas oi, meu nome é Diogo Elzinho, aqui estão minhas redes sociais. Por favor, me segue lá, nem que seja pra xingar. Um beijo na sua teta e até a próxima. Tchau, tchau.